Apoio Cultural, Abimar Supermercados, Sul Construções. Olá, muito boa tarde para você que está na sintonia da programação da TV Sul Catarinense. Está começando mais um Jornal do Meio Dia, recheado de informações, recheado de notícias. Você fica bem informado conosco aqui até as 12h45 e você pode interagir com a gente também nas nossas redes sociais. Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril, mas claro que nós não vamos contar mentiras aqui para vocês. É só a data de hoje que é dia 1º de abril, mas nós temos, pelo contrário, muitas verdades para entregar nesse Jornal de hoje. Eventos acontecendo na cidade de Meleiro, na cidade de Balneário Arroio do Silva, entrega de recursos em Timbé, em Sombrio, ambulância, entrega em Sombrio também. Outras coisas na área da saúde e a questão da fome. Os números assustam quando falamos em pessoas que chegam no final do mês sem dinheiro ainda para comprar comida. E esses dados nós vamos trazer aqui na programação do Jornal do Meio Dia junto com você. Até as 12h45 você interage conosco também nas nossas plataformas digitais. Além do nosso canal digital 5.1, nós estamos no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Por isso, fique conectado conosco em todas as redes, porque nós estamos presentes em todas elas para ficar mais próximo de você. Eu já começo falando sobre polícia.